Muito bom dia! Seis horas, cinquenta e sete minutos. E aqui é o Profissão Bancário, esse programa feito de bancários para bancários. Então sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Tamo junto! Seis horas, cinquenta e sete minutos. Bom dia, Pabllo. Bom dia, Felipe. Ao som de Eco Dominoano e Bonitinho. Iha! Isso aí! Muito bom dia! Agora, seis horas, cinquenta e oito minutos. Aqui é o Profissão Bancário. Bom dia, Marcos. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Amanda. Bom dia, Rafinha. Bom dia, Rafa Saibel, nosso futuro gerente corporativo. Bom dia, Filipão. Bom dia, Pabllo. Tamo junto, galera. Bom dia, Michael. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas aqui ao Profissão Bancário. E hoje, quarta-feira, que a gente elegeu aqui no Profissão Bancário para ser o nosso hashtag Quartagro, nosso dia do agronegócio, onde a gente vai conversar sobre essas oportunidades que o agronegócio tem. Já, já, eu chamo o meu partner de hoje aqui, que vai dividir o quadro comigo e vai dividir sempre as quartas-feiras aqui. Já deixo o convite para você se juntar a gente todas as quartas para falar de agronegócio, que é o Pabllo Andrade. Já, já, eu coloco ele aqui em tela com a gente. Bom dia, Gustavo. Seja bem-vindo. E bora lá. Se você quiser acordar, teus colegas de trabalho, teus parceiros, bora enviar o aviãozinho aí e disparar o convite para que mais pessoas se juntem aqui ao nosso projeto Profissão Bancário. Projeto que surgiu lá em março de 2020. Era um programa semanal no YouTube. E aí, a partir desse ano, 2022, novos projetos, objetivos maiores, a gente resolveu fazer ele todos os dias e num horário mais do que alternativo. O horário das 6 horas e 57 minutos. E aí, ontem, né, a gente teve encontro do Prime, que é o meu grupo de mentoria, todas as terças-feiras. E aí, na finaleira ali, uma colega me perguntou por que esse horário das 6 horas e 57 minutos. E tem aqueles vários motivos que eu já justifiquei, inclusive, aqui numa live anterior, que é justamente para a gente começar o dia em alta frequência, na alta positividade, para a gente também escolher as nossas companhias. Se a gente faz em qualquer horário, entra qualquer pessoa. Mas se a gente faz num horário mais reservado, mais restrito, como esse das 6 horas e 57 minutos, vão entrar realmente as pessoas comprometidas, as pessoas plugadas aqui com o nosso objetivo, com o nosso propósito de levar energia positiva e boas vibrações para os nossos colegas de profissão. Só que aí, ontem, né, eu estava me lembrando que tem um outro motivo que nem eu mesmo me lembrava, que é o Big Brother Brasil. Quem é que consegue competir com o Big Brother Brasil? E aí, eu lembro que as nossas lives lá do PB, que era toda terça, inclusive, era dia de... E muitas vezes a terça-feira é o dia de eliminação do PB, lá do BBB, perdão, do Big Brother. Então aí, o pessoal tinha que competir se ele ia lá para o profissão bancário ou para o Big Brother e ficava muito difícil de competir, né, com a Globo, enfim, com o Big Brother. Então, mais um motivo aí para a gente vir aqui a 6 e 57, que a concorrência do BBB está menor. Bora lá, galera. Bom dia, Klein, bom dia, Karine. Bom dia, Danilo. Vamos lá. Hoje é mais um dia de temperaturas extremas aqui em Porto Alegre. Eu estava olhando a previsão do tempo agora em máximas previstas entre 35 e 37 graus. Ontem foi um dia mais ameno, mas hoje é um dia que promete. Olhei pela janela agora há pouco, o sol já está brilhando. Motivo pelo qual a gente tem que ficar atento, buscar se hidratar, buscar sempre respirando, ar fresco, se movimentar. Não dá para ficar o tempo todo parado também. Então, fica a dica aí de você entrar em movimento, mas também se manter bastante hidratado ao longo do dia de hoje, que promete temperaturas extremas. Bom, quero fazer mais um convite para você que está chegando aqui. Ontem nós abrimos as inscrições para o Dominação PJ, que vai ser um evento online que eu vou promover nos dias 8, 9 e 10 de fevereiro, para revelar um mapa de como você faz para dominar o segmento empresarial, entender como as empresas funcionam e se tornar referência no segmento dentro e fora do banco. Você que está nos assistindo, as inscrições são gratuitas, você entra lá em profissiobancario.com.br, faz a tua inscrição e aí quando chegar lá perto do evento, 8, 9 e 10 de fevereiro, a gente te envia os dados de acesso. Então, terão três aulas onde você vai conhecer o mapa para dominar o segmento empresarial e, como eu disse, virar referência não só dentro do banco, mas também para os clientes e, quiçá, até ser disputado a tapa pelo mercado, porque, por um lado, os bancos estão investindo, com perdão da redundância, em ampliar suas plataformas de investimento, de distribuição e contratação de assessores. Por outro lado, o segmento empresarial também demanda muita atenção e há uma carência, uma escassez enorme e absurda de profissionais realmente especializados em ajudar os empresários, ajudar os empreendedores a decolarem seus negócios com a ajuda dos produtos e serviços bancários. Então, fica a dica aí, dominação PJ, 8, 9 e 10 de fevereiro. Bom dia, Ana Cláudia, bom dia, Adriana, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Eu falava, então, de calor, esse calor extremo que a gente está vivendo aqui no Sul e, por outro lado, algumas outras regiões do Brasil estão aí com excesso de chuvas. E dizem que talvez o agronegócio tenha alguma relação com essas mudanças climáticas, alguns estudiosos ou haters acreditam no agro o título de vilão do clima e eu quero chamar aqui um especialista no assunto, um cara que domina o agro, que eu tive o prazer de conhecer lá no nosso time Prime, o Pablo Andrade, que, inclusive, é o Prime 1, foi um dos primeiros partners a entrar lá para o nosso time. No início, se eu não me engano, ele nem era tão vinculado ao agro assim, mas depois ele se apaixonou pelos segmentos e caiu para cima, como a gente gosta de dizer, foi com tudo em busca de se especializar e dominar os segmentos. Deixa eu ver se eu consigo colocar o Pablo Andrade, nosso agro-man, na chamada. Estou te enviando o invite. Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Tudo jóia, meu Paulo? Me escutam tranquilo? Tudo jóia, maravilha, querido. Como é que você está? Tudo certo, tudo certo. Hoje não direto do campo, mas direto da praia. Continuamos aqui de férias, então especialmente nesse dia de hoje aqui direto da praia, aqui para conversar um pouquinho nessa quarta-feira do agro aí, nossa quarta agro, para bater um papo aí com vocês. Muito obrigado pelo convite, Marcelo. Maravilha, Pablo. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar te recebendo aqui mais uma vez. A gente teve no ano passado uma sequência incrível, um quadro super elogiado, que você muito bem lembrou, que foi o Direto do Campo. E aí hoje a gente vem mais para um bate-papo, algo mais profundo. O Direto do Campo era mais uns drops ali para dar uma energia, uma carga para a galera já ir no dia seguinte aplicar a sacada. E a ideia aqui do Quarta Água é que a gente possa conversar um pouco mais, trocar uma ideia e quem sabe até aprofundar alguns temas. Se a galera que está acompanhando também quiser endereçar algumas perguntas, algumas sugestões de assunto, com certeza a gente vai poder dar uma atenção também para a galera que está nos acompanhando. Então, Pablo, nós aqui te agradecemos a tua disposição em pleno período de férias direto do litoral, mas que bom que você está aqui com a gente. Agora, Pablo, antes da gente entrar no assunto, eu sempre gosto que o nosso convidado, enfim, como está estreando aqui no quadro, semana que vem não vai precisar, mas falar um pouquinho aí da tua trajetória em banco, um pouquinho da tua jornada, da tua história e como é que tu migrou, deu essa guinada para o agronegócio para dominar esse segmento aí e ajudar os nossos produtores, ajudar os nossos agricultores. Perfeito, então, Marcelo. Bom, pessoal, eu sou bancário no Banco do Estado do Grande do Sul, desde 2010, né? E eu praticamente comecei aí o meu contato com o agro no mundo dos negócios em 2015, né? E de lá para cá, a gente veio se aprofundando, mas basicamente nos últimos dois anos que eu direcionei a minha carreira toda para focar dentro do agro, né? Me especializar e aumentar meus skills aí dentro do agronegócio, porque a gente sempre comenta que se apaixona, né? Quando a gente começa a fazer uma coisa que a gente gosta e realmente entende que é a nossa missão de vida, a gente se apaixona e só vai, né? E eu acho que o agro aí foi o que aconteceu comigo, né? Depois que eu entrei para esse mundo aí, não tem como voltar, né? Então, assim que começou a minha história, né? E continuo agora trabalhando, antes eu trabalhava em agência, agora trabalho estritamente com o agronegócio, né? Então, estou aqui agora para colaborar com vocês um pouquinho, um pouquinho, né? Do que eu sei, mas aprender também com vocês. Maravilha, Pablo Andrade, sempre humilde aí e generoso nas palavras e nas observações. Agora, Pablo, nesse assunto que está em voga aí, eu quero te perguntar aí qual a tua opinião sobre isso e que fatos que também você traz aí para sustentar essa opinião, que dizem que o agro vem sendo aí o vilão do clima, né? O que estaria aí contribuindo com o aquecimento global, com as mudanças climáticas. Como é que você está vendo isso? E que dados, que fatos que você tem aí para refutar ou, quizá, até para endossar essa visão aí? Olha, Marcelo, eu vou te dizer uma coisa, assim, ó. O agronegócio, ele é muito vilanizado, né? Porque você tem a ideia daquele, do pessoal que desmata na Amazônia, do pessoal que simplesmente acaba aí com biomas aí, destrói aquela ganância. Mas eu digo que a nossa realidade é bem diferente disso aí. Na verdade, pelos dados que a gente tem, inclusive do Cadastro Ambiental Rural, né? O CAR, que é um documento que todas as propriedades rurais têm que fazer, o agro, hoje em dia, ele é o que mais preserva o meio ambiente. Justamente porque ele depende do meio ambiente para a sua sustentabilidade no longo prazo, né? Então, praticamente todas as propriedades têm a sua reserva legal, né? A sua área que precisa preservar dentro aí de toda a extensão, né? Uma certa área precisa aí ser conservada. E a gente vem enfrentando, né? Nesse momento, é um laninha, né? É um laninha bem forte que já vinha do ano passado também, mas que agora seus efeitos estão mais pronunciados. Mas eu queria dizer justamente isso, que o agro, ele depende do clima para se manter. Então, se fosse uma coisa também assim, tão prejudicial, ele não teria como sustentar no futuro. Então, eu acredito que, hoje em dia, com as novas tecnologias, o Brasil, ele é pioneiro no sistema de plantio direto, que é uma das formas também de conservação de solo. E isso aí é maravilhoso de ver que as tecnologias estão convergindo, convergindo, que não exista mais essa necessidade aí que alguns tiveram aí de desmatar, mas simplesmente hoje de conservar e aliar as duas coisas. Eu acho que é mais ou menos por aí. Bacana. E isso que tu está trazendo, né? É interessante como parece que a retórica, seja de alguns grupos de lacração, que querem realmente a hashtag, que querem ter os likes, virar trending topics, se espalha de uma maneira muito rápida e sempre com base em ataques a determinados grupos ou segmentos. O ataque, a crítica e a ofensa, ela viraliza muito mais do que o elogio sincero, muitas vezes. Ontem, até lá no Prime, a Andréa Machado trouxe um vídeo ali da importância da gente fazer o elogio sincero para as pessoas e o quanto que isso pode influenciar positivamente o mundo ao nosso redor. Mas nessa nossa vibe que a gente vive desse momento lacração, de todo mundo quer lacrar, quer viralizar, as críticas e as ofensas, elas acabam tendo uma viralização, por assim dizer, muito maior das redes sociais e aí muitas pessoas acabam indo por esse caminho da crítica. Então, e esses fenômenos climáticos, de fato, existem muitos estudos que revelam que nos últimos anos eles vêm ampliando e não que tenham uma causa somente no agro ou que o agro seja o vilão ou que sá o cálculo do nível de contribuição que ele dá para isso. Não existe estudos nesse sentido, pelo menos não que a gente conheça. Mas eu me lembro muito bem que eu era jovem lá em Porto Alegre, na minha capital lá, e se falava muito do fenômeno El Ninho. Já se falava lá. Depois, passou uma década, eu já não era tão jovem, já estava na minha adolescência lá e a gente conheceu o Laninha, que é esse movimento que a gente está crescendo. E aí, alguns anos atrás, veio a tal zona de convergência, que ali também é um fenômeno das massas de ar que também cortam o Brasil ali e acaba fazendo com que em determinado local tenha estiagem ou chuvas intensas. Que é o que a gente está vendo lá no Nordeste. Como é que você está analisando, como é que está esse contato aí com os clientes também, aí na linha de frente, saindo um pouco do ambiente bancário e indo já um pouco mais para essa questão do mundo real do banco. Como é que está a estiagem aí que você está observando aqui no Sul e medidas que a gente pode fazer aí para identificar também oportunidades de contribuir com os nossos clientes, Fábio? Está bem grave a nossa situação aqui. Graças a Deus começou a chover essa semana. Então, uma chuvinha aí que veio alentar um pouco aí nossos produtores. Porque o que deixa de chover aqui no Rio Grande do Sul está chovendo lá em cima. Então, todos esses desastres aí que estão tendo de imundações, Bahia, lá em Minas, está faltando chuva aqui. Então, para você terem uma noção, saiu agora um estudo feito pela EMATER de A10 e a estiagem já atingiu em torno de 8 mil localidades. São mais de 200 mil produtores rurais que já foram afetados, já estão com prejuízo nas suas atividades devido à estiagem. E isso é uma coisa muito séria, porque afeta tanto o agro, mas mais do que isso, em torno de 10 mil famílias não tem acesso nem à água para consumo próprio, para consumo humano, para sobrevivência. Então, isso é uma coisa que também ultrapassa só a questão do agro. Ela entra aí no cerne da nossa sociedade que o pessoal está passando um tempo muito difícil. Agora, tem regiões aí que há mais de 70 dias não tem uma chuva forte. Os rios estão agora em caminho para cá, para a praia. A gente vê leito de pedra, leito de rocha. Não tem mais água praticamente em algumas localidades. Então, é bem grave essa situação. E já prejuízos muito grandes a gente tem observado. Eu não sei se você quer comentar alguma coisa. Eu posso dar um panorama também das culturas? Como é que está sendo percebida essa questão dos efeitos? Justamente. Eu acho oportuno trazer esses números, essas questões também das culturas ali, do impacto que está tendo a estiagem. E aí, só antes desse ponto, eu queria pegar também a tua percepção, Pablo, que os ciclos de estiagem, como o próprio nome já diz, a estiagem acaba sendo cíclica. A cada período de três anos, quatro anos, ou dependendo dos efeitos climáticos, pode ser até períodos mais curtos, de dois anos. O produtor, ele não consegue se preparar para isso, de alguma forma, instrumentos? Ou realmente ele está entregue ao acaso? E a pergunta pode parecer ignorante, mas daqui a pouco alguém que está nos acompanhando aqui não é tão ligado ao árbitro. E aí, essa pergunta pode acabar contribuindo para a audiência também. Sabe que isso aí, eu conversando com o produtor, um produtor já experiente lá pelos seus 70 anos, ele dizendo que, olha, nós já passamos aí 10 anos, com certeza agora nós vamos ter bastante chuva, porque esses ciclos sempre se repetiram a minha vida inteira. E é mais ou menos assim, quando a gente passa uma dificuldade, passa seca e depois vem uns anos bons para o plantio. Então, pegando aí essa percepção empírica dele, porque ele viveu, então, esses ciclos realmente aí, tem estudos que mostram que eles, a cada ciclo de X anos, eles voltam a acontecer. Então, você passa um período lá de El Ninho, você tem um período lá de Normalidade, você vai um período de El Aninha, que é a questão de resfriamento e aquecimento lá do Pacífico. Então, claro, dizem aí que tem a questão do aumento da temperatura no globo como um todo, mas ainda não se tem certeza absoluta se é impacto humano, se isso é um ciclo que acontece na Terra, realmente aí, que vai acontecendo essa mudança aí naturalmente. mas o que tu vinha falando, realmente pelas conversas que a gente tem com produtores, são ciclos que sempre ocorreram. Então, eles mais ou menos tentam se programar, mas sempre é uma incerta, porque mesmo o Laninha desse ano, até, eu acho, se eu não me engano, lá setembro, outubro, não se tinha 100% de certeza se ele ia ocorrer. Então, é uma coisa assim, aqui tem vários modelos, então, tem o modelo europeu, tem o modelo dos americanos, que, às vezes, um formata uma questão, um formata outro, né? E tu tem, na verdade, um panorama que indica aquela tendência, uma tendência que ocorra, mas não é uma certeza. Então, o que a gente pode hoje fazer? É se preparar com as tecnologias que a gente tem na sua mão e é a armazenagem de água, principalmente, e irrigação. Então, essas são as duas formas que hoje os produtores têm de se antever a esses efeitos, né? Então, a gente não tem como uma bola decristal para dizer se vai chover ou não, mas a gente, com certeza, sabe que isso vai ocorrer. Algum período vai ter um déficit de chuvas, então, a gente precisa armazenar, né? E precisa também investir em irrigação para que isso aí seja possível aí as nossas atividades se desenvolverem bem também. Eu acho que é mais ou menos por aí. Bacana, bacana. E legal você trazer essa percepção do produtor, né? De quem está ali no dia a dia da lavoura do campo fazendo a coisa acontecer, né? Porque a gente, às vezes, tem a visão aí do escritório, né? Da mesa, do computador, da cidade e não está ali presente no dia a dia do nosso produtor rural, que é, quer queira, quer não, é o segmento que vem colocando aí comida na mesa dos brasileiros e do mundo todo, né? Vem alimentando a população. Você ia falar de alguns números das culturas ali? Eu acabei te interrompendo, Pablo. Então, por favor, segue aí o teu raciocínio. Justamente, né? Porque, seguindo a linha de que a gente precisa conhecer o nosso cliente, né? A gente precisa entender agora, hoje, o que está acontecendo lá no produtor rural, que vai ser atendido aí pelas agências, pelos colegas, né? Que vão... O produtor que vai se assentar lá hoje em dia, o que ele está enfrentando, qual é a realidade dele hoje. Então, só para vocês terem uma noção, hoje já se disse que vai ter uma quebra na produção de milho em torno de 60% nas regiões norte, noroeste, aqui do estado, do Rio Grande do Sul. E isso vai atingir em torno de 90 mil produtores, ou melhor, já atingiu, né? Já tem produtores aí com essa quebra gigantesca. E o milho, ele gira toda a cadeia de proteína animal, porque a grande parte das ações são feitas à base de milho. Então, isso vai, com certeza, encarecer a produção de leite, a produção lá de... de aves. Isso aí vai ter um acréscimo nos custos para os produtores, né? Que se ele não tem milho produzido aqui, vai ter que importar milho, ter que trazer de outros estados. Isso aí vai encarecer bastante. Então, a gente já precisa estar de antemão aí prevendo algumas dificuldades nesses setores. A soja aí, nós já tivemos aí em torno de 26% de quebra nas regiões ali de Lajeado e Soledade também, né? Por sorte, ainda, os cultivados que estão sendo desenvolvidos estão mais resistentes, tem uma tendência a ter mais resistentes a estiagem, né? Mas aí já está sofrendo também os efeitos e a soja aí é o grande motor da nossa economia aqui no agro, é o principal fator aí de alavancagem do nosso PIB do agronegócio. Então, aí já você tem uma quebra de ter um quarto aí da produção o impacto nessas regiões vai ser grande. E a questão do feijão também, né? Aí nós que está todos os dias na nossa mesa aí como um bom brasileiro não pode faltar um feijãozinho, né? Já também é na região de Juí lá em torno de 60% de perda. Então, olha só, é essa estiagem aí que vem afetando e não só a agricultura. A parte da pecuária está sofrendo bastante. A minha região agora onde eu sou que é a Alegrete lá, a fronteira oeste, as passagens está assim, ó, uma situação bem drástica. Em torno aí também de 50 e poucos, 50, 60% aí de perdas tanto nas passagens cultivadas quanto nas passagens naturais. Isso é muito grave porque se o animal não tem de onde se alimentar, né? Acaba também impactando seriamente a nossa pecuária lá e os custos também que acabam para os nossos produtores. então esse é o panorama que foi levantado aí pelo estudo da EMATER para dar uma pincelada aí para o pessoal para entender, né? Que sim, o produtor vai ter dificuldade para o estiagem. Eu acho que é nosso papel enquanto agentes de crédito, enquanto financiadores dessa atividade porque imagina ser o nosso feijãozinho todos os dias, ser a nossa carne nas milhares de alaminutos que a gente consome e eu sou um... Então imagina ser o nosso ovo, ser o nosso arroz, né? Que é tão importante para nós. Então é nosso papel aí também estar dando suporte, não ser aquele que é só amigo das horas boas, né? Então nós temos que estar sempre juntos para promover porque o crédito é que sustenta também a atividade, né? Nesses momentos. É, o Pablo agora ele foi gentil, né? Conosco aqui, os porto-alegrenses que são os consumidores aí do Alaminuta que para quem não conhece os termos aqui é um prato ali com arroz, feijão, ovo frito, batata frita e um bife ali bem servido, né? Esse é o nosso Alaminuta tradicional aqui que alguns lugares do Brasil chamam de prato executivo, enfim. Mas te conhecendo, né, Pablo? Como a gente conhece a gente já sabe que tu não come nada de Alaminuta tu é do churrasco mesmo, né? Alaminuta a gente come aqui enquanto tu tá aí no litoral ou na campanha lá fazendo aquele carneiro fazendo aquele aquele churrasco aquela churrascada lá pra galera. Ah, com certeza, com certeza o cordeirinho não pode faltar, né? Então, a praia já tem a sua churrasqueira junto, né? Senão não tem praia, né? Mas... É pra gente ter isso na hora de escolher, né? Mas a gente tem que entender também que a mesa aí ela atende o agro atende todos aí seja nós mais carnívoros aqui também, né? Porque eu sou da região da campanha e agora fui pra pra fronteira lá também, né? Carne e uma carne de excelente qualidade, né? Modéstia à parte nós temos que também puxar pra nós que a nossa carne é a mais top do mundo às vezes a gente puxa a brasa aí dos nossos hermanos aí mas a nossa carne é excelente então é assim, ó tá na nossa mesa independente da nossa região independente se é da serra se é do litoral se é da campanha se é da fronteira então isso vai afetar com certeza o nosso então nós já estamos com essa inflação aí de 10%, né? vem a cestiagem pesar ainda em cima dos custos então a gente precisa ficar de olho e ser parceiro nesse momento também analisar com cuidado aí nossos clientes e ver como é que a gente pode estar junto deles aí e ofertando crédito da melhor forma possível pra que eles consigam superar esse momento aí complicado e deixa eu só puxar um gancho que eu falava antes ali das passagens e a nossa região ali da fronteira ela tá sendo assim devastada por questão dos incêndios Marcelo não sei se você já tivesse algum conhecimento se o pessoal aí mas eu sei que foi noticiado já então os incêndios lá eles tiveram praticamente dobraram no início desse ano aí em relação ao ano passado mas a questão não é a quantidade mas sim a área que tá afetando já estão comentando segundo alguns relatos de produtor chegou a área lá de 10 mil hectares destruídos queimados a gente tive no contato aí com vídeos de animais aí mortos de propriedades aí terras devastadas cercas todo o prejuízo gigante isso que a nossa região lá fronteira e campanha enfrentou então regiões áreas de preservação que aí você também né pode se atacar que seria o agro prejudicando mas na região lá do de alegrete ali tem aquela área de preservação do bioma pampa foi destruído lá já tem registrado mais de 4 mil hectares dentro daquele bioma então tu imagina né isso é uma área que é preservada então por em função disso tudo aí eu queria trazer que essa parte tá afetando bastante a região então a gente precisa ter cuidado alertar também aí sempre que às vezes tu tá viajando pra praia e a pessoa que fuma larga uma betuca de cigarro então e ter esse cuidado porque o o jeito que tava a seca a estiagem afetando aí e a gente sabe que foi por todo o estado também foca os incêndios então deixar esse alerta aí pra pra também e ficar ciente que a gente também vai ter que ajudar esses produtores é uma boa uma boa alternativa aí também né porque essa parte de financiamento aí de investimentos pra refazer toda essa propriedade essas cercas que foram destruídas os animais que foram perdidos né é nosso papel aí entrar e a parte de irrigação né não podemos deixar de fora eu acho que aproveitar esse momento que agora em dezembro teve uma resolução lá que o Rio Grande do Sul vai poder isentar a ICM de todos os equipamentos pra irrigação então eu acho que esse gancho é muito bom também pra já contratar os seus clientes contratar quem é da sua carteira pra aproveitar esse momento né porque sabe-se que o ICM tem uma carga pesada nos custos aí dos máquinas e equipamentos e tem o programa agora que o governo do estado lançou né que vai ser mais de 200 milhões aí pra irrigação de pequenas propriedades e o produtor vai financiar conosco tá independente da instituição mas ele vai financiar e o governo vai lá e vai reembolsar ele em até 20% do valor do projeto limitado a 15 mil reais que é uma boa então tu imagina isso aí pra quem tá precisando aí pra quem teve esse prejuízo quem tá sofrendo toda essa função da estiagem qual é a maneira que eu dizia antes né que a gente tem a gente não tem bola de cristal então precisamos investir em irrigação investir em armazenagem de água então aproveitar esse momento eu sei que é é difícil né às vezes tu olhar pra um produtor que tá nesse nesse momento aí em dificuldade mas é o nosso olhar é o nosso olhar de estar lá junto e aproveitar essas oportunidades e mostrar pra ele ó sim é possível então nesse momento aconteceu essa questão negativa mas ele também precisa entender que se ele investir hoje lá na frente ele vai recuperar esse capital então nosso papel de assessor nosso papel de que está junto ao produtor não só querendo ele como pra tomar o nosso crédito mas também assessorando ele né eu acho que é fundamental então deixo aqui também a minha dica desse programa que se chama Irriga mais RS quem quiser dar uma pesquisada nele né foi lançado agora recentemente aqui pelo pelo governo do estado do Rio Grande do Sul pra quem for gaúcho então aproveitar essa oportunidade de contatar os seus clientes baita sacada falou quem não é gaúcho mas tem propriedade aqui no sul e quer com certeza quer aproveitar a gente é bairrista mas nem tanto né a gente aceita também o pessoal que veio pra cá de fora claro com certeza e se não é gaúcho hoje pode pode vir também a vir a ser futuramente pode pode se instalar aqui que vai ser recebido de braços abertos maravilha pô baita sacada então Irriga mais RS é esse o nome do programa Paulo fica a dica pra galera fica a dica aí dá uma pesquisada aí se atente aí das regras do programa e converse com o seu cliente ele quem sabe ele não ele não se anima né o produtor o produtor que é sério ele sempre tem um receio em investir valores mais altos mais elevados né então o nosso papel é mostrar que também que mesmo com toda essa dificuldade que ele está enfrentando é sim viável né economicamente pra ele fazer um financiamento porque investir em segurança né isso é uma segurança dele de não ter não sofrer mais na frente aí os efeitos dessa estiagem tão séria que está nos assolando se vocês vissem os vídeos de propriedades devastadas assim ó propriedades exemplares modelos assim de na nossa região vocês iam ver quão grave é que eu que eu que eu noticiei aqui pra vocês por isso é nosso papel de estar junto né de estar ao lado dos produtores e ser o assessor dele nesse momento aí pra ele ser reestruturado show de bola Pablo Andrade né sempre matando a cobra aí três pontinhos a galera aí que nos segue que nos acompanha deve conseguir completar essa frase Pablo Andrade o cara que mata a cobra aí três pontinhos é e pô Pablo só te agradecer realmente a parceria o teu tempo aqui compartilhar com a gente todas essas sacadas essa tua experiência no dia a dia aí junto com os clientes produtores rurais o aspecto aqui dos incêndios a Fernanda Machado tinha trazido também nos comentários ali de fato a gente tem que estar atento e às vezes ah mas eu não tenho nada a ver com isso do tempo é mas eu não sou fumante sei lá mas de repente alguém que está nos assistindo alguém da nossa família é fumante está ali no carro ali passando e aí daqui a pouco joga né como você trouxe ali a biturra pela janela e aí com esse tempo seco e louco que a gente vive daqui a pouco aquela biturra que não está bem apagada ela vai virar um foco nosso próprio churrasquinho Marcelo nosso próprio churrasquinho quem gosta de seu churrasco vai para qualquer lugar então às vezes você vai você vai num camping você vai em algum lugar para quem é da cidade que o contato às vezes não tem praia para fugir mas tem um balneário tem alguma região aí fazer seu churrasquinho quando vê vai apagar e jogar aquela brasa ali alguma coisa e mais na frente pode prejudicar então sempre fica a dica de ter a importância da gente cuidar também porque a gente nunca sabe o efeito que pode causar isso mais adiante e o prejuízo que a gente pode gerar com uma ação até então inofensiva fica a dica então galera Pablo suas considerações finais para a gente encerrar o nosso hashtag quartago se já quiser dar algum spoiler da semana que vem tudo contigo eu acho que é isso a principal é sempre conhecer o seu cliente isso tudo que eu trouxe foi no sentido da gente estar junto da realidade dos nossos clientes para melhor atender eles para estar junto não só no lado dele entender que a gente tira dele a gente tem sempre que doar tem que ser uma relação mútua então acho que essa é a minha principal reflexão que eu faço hoje de a gente entender a realidade dos nossos produtores e eu vou fazer um suspense porque o Marcelo vai revelar via comentários agora o que vai ser o tema da semana que vem mas quem quiser pode fazer sugestões aí que vamos ver se vai acertar vamos fazer uma enquete lá Marcelo sobre o tema sobre uma surpresa vamos abrir uma caixinha nos stories lá e galera então já manda sugestões ou palpites do assunto da semana que vem então Pablo Andrade sempre matando a cobra e mostrando a cobra morta gratidão aí pelo teu tempo hoje cedinho 6h57 interrompemos as suas férias aí mas tenho certeza que foi muito produtivo para quem esteve aqui na nossa companhia super agradeço a companhia de todos aí que vieram cedinho com a gente 6h57 no Quarta Agro e deixo o convite também para retornar não só na próxima quarta-feira mas retornar amanhã também aqui no Profissão Bancário 6h57 amanhã que a gente vai ter uma entrevista bem bacana com a bancária e voluntária Fernanda Landeira vai falar um pouquinho desses projetos que ela toca aí de voluntariado de ajudar as pessoas aí em situação de rua nesse momento aí de pandemia que se agravou muito então galera gratidão pela companhia Pablo mais uma vez obrigado tamo junto amanhã a gente volta 6 horas 57 minutos grande abraço beijo no coração até logo muito obrigado e aí e aí Obrigado.